Transcrição e Legendas Pedro Negri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Osama을 위안밤지 bismillahirrahmanirah bismillahirrahmanirah Misture de gláteos do fundo e assim! Eu vou colocar aqui, só adiante, Take a colar com uns cofantes E se eu só me colocar como um dor fritas Quando eu comecei a colares fresco, bem adiante E assim vamos misturem o 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